Oi, minhas migas e meus migos, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Minha filha vai sair hoje, de noite, pra viagem, né? São Paulo. E hoje vai ser o vlog da viagem. Mas, glória a Deus, conseguimos fechar a mala agora. Tô muito feliz por isso, gente, porque penso o sacrifício, gente, de levar uma mala pra quatro pessoas, gente. Tô com criança, meu Deus do céu. Achei que não seria possível. Mas agora, gente, tá uma bagunça aqui em casa. Tô tentando organizar o mais rápido possível. Porque tá aproximando da hora, tem que dar boi nas crianças e se arrumar pra sair. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Primeiro, agora são quatro horas da tarde. Tá, ó, hoje mesmo que eu coloquei o vídeo falando que eu vou pra São Paulo, é hoje que nós vamos sair. Tá assim o tempo, o Joby tá aqui. Aí a mala tá super pesada, né, Joby? Tá bem pesada, hein, Joby? Gente, é. Tá bem pesada essa mala, nós conseguimos fechar. Nossa, foi um sacrifício. Graças a Deus. É, aqui é a bolsa da emergência, que é tipo assim, fala, meu amor. Ó, eu deixei, eu deixei o pato aberto. Aí eu fui sentado. Aí eu botava de caixinha. Então, meu Deus do céu, prontou, né? Aqui é a bolsa da emergência. O que que nós vamos fazer aqui? Na hora de se a gente for parar pra dormir, alguma coisa acontecendo que precisar, tá tudo aqui. Roupa pras crianças, roupa pra nós, fralda, lencinho. Só falta colocar a escova de dente, que eu esqueci. Aqui é a cobertinha, que eu já vou descendo lá pra baixo também pro carro, né? Pro Joby já colocando lá. Aqui é uma toalha que o Joby quer usar. Vamos lá, então, com a gente? Aqui tá a mala. E nosso carro, gente, tem um porta-mala bem pequeno, né? E a gente vai de carro, gente. A gente nem falou, né, Joby? Amor, fala, em meia correria, o tio é uma benção, né? Ó, o jovem é tão larginho, gente, que tá na automática, por causa que a correria... Então, é, é, o paião acabou de chegar aqui, né, que dá a ser ver o negócio interno. Aí ele trouxe dois geladinhos de coco queimada, e ele comprou e trouxe pra nós. Olha, que delícia. Salvando aqui na correria, viu? E olha só, aqui tá o requeijão, tudo congelado, um fato, né, que é um baleio. Cadê o... ah, comi um colorado aqui. Um monte de coisa, aqui tá cheio já de suco. A maioria das coisas que a gente tá levando é mais suquinho, água, e eu vou cortar a manga agora. Bom, gente, tava aqui tentando dar uma organizada aqui em casa. Lavei a louça, só ficou aquela panela, que não dá mais tempo de eu fazer nada. Agora tem que tomar banho. Já são uns quase cinco e meia, né? Então tem que terminar logo pra ir pra casa da tia, pegar uma coisa lá e sair. Aí lavei só a louça, né, ali, deixei só essa panela aqui. Aí, né, a Elie vem em casa, dá uma limpar aqui depois, faz uma faxina. Então, o restante que ficar aqui, ela vai terminar pra mim, tá? Aqui, ó, vou só passar aqueles brinquedos da Laís pra cá, porque caso chove, eu vou passar uma máquina, porque bate sol. Ah, vou botar alguma coisa em cima disso aqui, pra poder não ficar voando, né? E é isso, gente, tá? Tá assim, a casa tá meio bagunçada, porque não tem outro jeito, né? Ainda deu uma melhoradinha nela, porque tava pior do que tá. Já arrumamos tudo no carro, graças a Deus. O que falta pegar aqui é o documento aqui, a mamadeira do Lucas, óculos, né? E falta pegar aqui na geladeira, é isso aqui, ó. Água, tá? Das crianças que eu vou levar nessas garrafinhas. O que acontece? Agora eu vou tomar meu banho, né? Dar banho das crianças, arrumar, porque passou de namorar pela gente. Correria, gente, correria demais. Nossa, com as crianças, gente, fácil não. Parecendo que nunca vai acabar. A gente fica com medo de não levar alguma coisa e outra, né? Mas, enfim, agora eu vou tomar meu banho, me arrumar e só volto quando estiver arrumado. Talvez eu vou com esse vestido mesmo, eu tô vendo aqui, tá? Então é isso, eu vou me arrumar. Gente, que correria foi essa? Eu nem penteei meu cabelo, eu tomei banho. Eu vou pentear na casa da tia, pega ele, amor. Ó, tá saindo com bíblia, com sacola que faltou colocar no carro. Opa, calma. O jovem já colocou o lixo na rua. Estendi algumas roupas lá, gente do céu. Correria, agora vamos passar na casa do pastor, pedir um pedido na casa da gente. E a gente vai na casa da tia. Aí sim, de lá a gente vai arrumar o cabelo, terminar de arrumar essas coisas aqui, ó. Pra gente poder sair, tá bom, gente? Então é isso, glória a Deus. Parece que nunca dá, nunca tem... Gente, tá anoitecendo. O pastor acabou de orar pela gente aqui. Agora a gente tá indo pra casa da tia, dar tchau pra eles e arrumar meu cabelo e pegar uma farofa, né, Job? É verdade, hein? Uma farofa aqui, a tia tá fazendo pra nós. E é isso, gente. Bora lá, então. Estamos despedindo aqui da Bahia. Gente, chega aqui na tia agora, né? Vou fechar meu cabelo aqui, terminar de me arrumar aqui. Faltou pequenos detalhes pra gente poder sair. E a tia tá aqui, né, tia? Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui, fiz uma galinha pra esse pão comer a estrada. Não sei se saiu boa. Com certeza se saiu. Gente, que ideia boa. Agora pensando bem, ainda bem que eu já pedi pra tia fazer. Porque, ó, ela cozinhou uma galinha especialmente pra nós levar. Olha que delícia. Deixei só no óleo, né? Só no óleo puro. Tem que deixar mais sequinha, senão estraga, né, tia? Não pode deixar com molho, não. Não estraga com molho, é. Porque eu já levei com molho uma vez e estragou. Nossa, tá bonita, hein, cheirosa. Eu deixei também ela um pouquinho mais durinha, sabe? Aham. Depois de mexer a farofa, não estragou. Eu sei, aham. Nossa, que delícia, gente. Olha só. Então, gente, a gente vai colocar aqui na vasilha. E a gente esqueceu de trazer a vasilha de casa. Aí a gente vai impressar uma pra nós aqui. Porque, gente, é tanta coisa que tem que lembrar que eu fico... Olha, minha cabeça fica mil. É sério, é muita coisa. Olha, gente, que delícia. Fiz uma farofinha com molhinho. Aí coloquei aqui do lado, tá? E aí... Ui, aproveitei aqui, ó. Não é uma comidinha gostosa, assim. Meio a Lara não desiste, não. Ela quer macarrão da Tia, ela ama. E o Lucas também tá comendo. A minha franja só fica bom quando eu faço chapinha. Então, se relevem a viagem todinha. Até chegar em São Paulo, até tomar um banho, se arrumar, tá bom? Pra vocês não me ver assim, né? Porque minha amiga, de verdade, né? Não vai ligar, né? Ó, Amy tá aqui. O tio é o quê, tio? Você falou? Tem os gurizinhos que é Lari e Lucas não vai alegrar nós aqui. Vai sair fora. Mas, em nome de Jesus, não vai demorar de voltar, não. Verdade. Dessa vez só passeio, né? Pra morar igual a outra vez, né, Joby? Ai, ai. Então tá bom. Vamos sentir saudades de vocês, né? Mas, é isso. Vamos, então. Já pode dar tchau, então. Ótimo. E aí, eu cheguei lá. Em nome de Jesus. Pra fé em Deus. E aí, eu cheguei lá. 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 Dá tchau, Mário, pra vovó. Dá tchau. Dá tchau, Mário, pra vovó. É. Dá uma pessoa lá, deixa a mochinha. Não fazia a tchau. É, o Deus dá boa viagem. É, eu quero falar e não vem as palavras. Tá bom, né? É um chegando do sono, né, gente? É, é verdade. É, ele, gente, aquele rapaz é tio. Ô, ele é irmão da tia. Ele chegou hoje de São Paulo. Aí, ele chegou hoje, tipo assim. Larissa, é pesada. Cuidado. E aí, a gente tá indo hoje, chegando em dias. Aqui, manda o pastor Antônio, fala aí. Ô, pastor Antônio. Rapaz do Senhor, que Deus abençoe vocês tudo aí. Eu tô mandando uma grande levança pra todo mundo aí, por Dani, jovem. Vai levando a mochila cheia de lembrança, hein? Rapaz do Senhor, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vem aqui, viu, meu irmão? Eu quero ver o senhor aqui, ó. Junto comigo, que ele não tá aqui agora, tá? É verdade, vai vir. É a mochila que eu adoro. 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 Tchau, tia. Tchau, tchau. Já tá coelhada. Não, não chora não, meu filho. A gente não vai demorar. Obrigado por tudo. O jovem disse que tá... Esse aqui é o irmão de manhinha, né? O nome dele é Ed. Ele acabou de chegar de São Paulo. Não vai deixar ninguém colocar nada na sua mente lá pra ficar lá, não, hein? É. Cuidado. É. É. Você tem que fazer a luz aqui e a gente tá tirando tudo aqui com nós. Vamos pegar a farofinha? Tu mostrou a farofinha, Danilo, pra todo mundo? Eu te mostrei, carinho. Ah, sim. É a farofinha de praia de caipira. Tchau, 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 tchau. Deus abençoa, Deus dá uma viagem minha filha e dá saúde. Tudo de bom, viu? Como é que fala? Fala. 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 Aí. 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 Bila, eu tô mandando um abração pra tu. Que Deus te abençoa, Deus te cura, viu? Daqueles problemas. Deus vai te abençoar, minha filha, que tu vai ser curada em nome de Jesus, viu? Em nome de mim, amém. Beijo. É, Bila, também tô mandando um abraço pra você e toda a família, em nome de Jesus, que Deus proteja vocês, livra de todos os maus e Deus te dá cura, minha filha. Em nome de Jesus, pode confiar no seu Jesus, acima de todas as coisas que destaque tu estará curado, em nome de Jesus, viu? Amém, em nome de Jesus. Ó, gente, a gente deu tchau, mas tá ainda aqui, sabe por quê? O tio vai mandar a jaca pra minha mãe, minha mãe queria tanto tomar jaca. E eles olhou ali no carro, olhou, caçou, caçou, até encontrou um espaço pra colocar a jaca. Mas essa jaca, tio, eu nunca vi uma jaca tão grande, não. Olha o tamanho dessa jaca. Gente, o carro, ó, não sei como vai acabar, não, essa jaca lá no carro. É bem boa, ó. É da dura, né? De vez pra chegar lá, madura, minha, no jeitinho. Meu Deus, o seu mãe, olha isso, vai amar. Gente, olha o tamanho da jaquinha que eu tô levando. Gente, é isso. É muito bom, hein? Vamos, então. Vamos colocar pra nós sair, gente. Já estamos voltando todo mundo. Vamos daqui fora. Olha o tamanho da jaquinha. Enorme, enorme, enorme. Segura ele aí, Dereck. Gente, vai caber, Joby. Enquanto mais pessoas que não caber mais nada no carro. Chega meu bando pra frente, pra ele fazer assim, ó. Não é chegar pra frente, só o encosto. Ah, sim, só o encosto. Não dá pra poder descer. Mas acredito não que coube não, tio. Coube? Gente, eu achava que não caber mais nada. Só porque o Lucas não tem as pernas que vão embaixo. Ah, é. Embaixo da cadeirinha. Só que você fica em cima da cadeira só. Joby, tem como abrir aqui pro pessoal ver como é que tá nosso porta-mala? Pronto, gente. Deu muito chave pra todo mundo. O Lucas já começou já, né? Não entendo. Ó, a Lali tá aqui, não dá pra ver, tá tudo escuro. E o pessoal tá ali na frente. Joby tá aqui ajeitando as coisas do celular, do coisa. Ó, moço, isso aqui fica empatando na cheira, né? Não falta não. Hum? Não. Tá bom. Estamos com Deus, no nome de Jesus. Ai, pessoal, gente. Tchau! Uhuuu! Tchau! Fiquem com Deus. Os abençoe. Que bom viagem. Ai, ai. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau. Tá bom, né? Tchau. Tchau, hein? Deus abençoe. Tchau, gente. Bora, amigas, pra São Paulo. Estamos saindo daqui, ó. Oi, que precisa ir ver. O Lucas já começou a chorar, a misericórdia. Não dá pra dizer que não tá escuro, mas é oito e trinta e cinco da noite, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês. Deixa o like, tá? Não esquece, amiga, de verdade, deixa o like. Outra coisa, me segue no Instagram, que eu vou mostrar também lá pra vocês, tá bom? Várias coisas. Sim. Olha, gente, estamos saindo da cidade já, ali tá o portal de Itajibá, Bahia. Uhuuu! Que Deus nos acompanhe em nome de Jesus e de saber que amanhã, essa hora, a gente tá praticamente em São Paulo, né, Jovem? Verdade, hein? Vamos sair daqui oito e... Agora são oito e quarenta e dois já, tá? Vamos em paz. Vamos em paz. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Gente, que linda aqui a praça de Piauú, ó. Tá toda enfeitada ainda, ó. Tá a coisa mais linda, a gente já veio aqui ver várias vezes. E é isso, Piauú. Quando eu voltar, talvez não vai estar mais decorado assim. Mas a gente também não, hein, gente? É, partiu agora. Vamos para... É... Agora GQE, né, Jovem? GQE. Vamos abastecer o carro ali e vamos pra GQE. Vamos parar aqui para abastecer pela primeira vez. O tanque tá quase cheio, mas vai deixar cheinho sempre, né, que é bom. Então, é isso. Eu vou contar pra vocês quanto que vai gastar de gasolina, tá bom? Né, Jovem? Não, aqui... Eu acho que vai pegar uns noventa reais. Noventa reais por aí, hein? Eu vou falar daqui a pouco. Gente, já estamos aqui chegando em GQE. Agora GQE pra... GQE pra... É, GQE... Na próxima cidade agora eu não sei qual que é, não, daí. Ah, tá. Mas tem outra cidade importante. A Lara dormiu. O Lucas dormiu e agora acordou, hein? A Lara dormiu. Tá quietinho por enquanto. A gente não comeu nada ainda. Faz uma hora só que a gente tá na estrada, tá bom? Daqui a pouco minha cara já é redonda. Só que acontece. Na hora que eu tô viajando, ela incha muito, muito, muito. Tá tudo inchado, assim. Quem conhece a bolacha Petian? Olha a fábrica aí, ó. Da Petian, aquela bolacha Bocazói. Gente... Oi, Jesus. Estamos chegando aqui agora no primeiro pedágio, tá? E é isso aqui. Estamos na cidade... Eu não sei falar, na verdade. Depois de GQE, não sei. Estamos na BR-116, tá? Depois de GQE. É. As crianças estão ali, ó. O Lucas acordou, tá comendo mais a Lara e a Batatinha. Né, Lara? Tá legal aí? Tá legal aí? Hum. Tá? Tá, Lucas? Tá? Eita, coisa linda de mamãe. Boa noite. É o que, Lucas? Aqui, ó. Vem. Não, só tem um real. Um real? Um real. Tá legal. Ajuda? Aí, gente. É... Já encontrei seguidores, assim, que trabalham, assim, nas cabine. Opa, valeu. Legal. Pessoal, que legal, viu? Uhuuu! Bora! Quem é? Que hora? Que hora que é café? Um... 10h38. 10h38. Ih! Tem muita estrada, gente. Tem muita estrada. Mãe, tá chegando. Prepara o café aí, minha feia. Aí, o Jovem sem dar luz aqui, ó. Abriu o energético aqui pro Jovem tomar. Eu acabei tomando o golinho também, né, gente? Porque também fica acordada com ele. Mas, principalmente, pra ele, né? É. Nós pegamos esse aqui, ó. Eu acredito que dá uma ajudada, né? Pra gente manter mais acordado. É. E aí, tem que... Mais não. Tem que ter super acordado. Não tem sim, né? É. Aí, pegamos três desse aqui. Nessa vez, mas vai sempre começando, né? É. E é isso. Estamos indo pra vitória da conquista, já. Tá? Aqui tô com a batatinha, ó. Eu tô dando palavra pro Lucas. Eles pedem toda hora. Oi, amor. Agora quer falar. Fala. Ó. Meia-noite e meia, gente. Chegamos aqui em vitória da conquista. Ô, cidade linda. Você olha aqui de cima, você vê toda a cidade, gente. É. É incrível. Vou ainda focar pra... Gente, é um alto muito alto. Aqui. E a cidade fica toda lá embaixo. É linda demais. É linda demais. Nossa. Olha isso. Ai, que lindo. A gente tem parente que mora aqui. Nossa tia, nossa tia, nossos primos. Nós estamos com saudade dele, né? É. Acho que na volta, talvez, se der, a gente vai passar na casa deles. Ai, que vitória. Gente, paramos aqui no posto em vitória da conquista. O Job foi perguntar se tem banheiro aqui, pra gente poder usar. Minha gente, então estamos aqui arrumando a cadeirinha. Gente, minha franja tá horrível. Eu tenho que fazer a chapinha e vou arrumar, mas enfim. A gente tá aqui no posto de gasolina, já é meia-noite. Vai dar uma hora da manhã. Oito pra meia-noite. Aí a gente já usou o banheiro, né? E agora a gente tá arrumando a cadeirinha. O Job conseguiu deixar a cadeirinha da Lari e a do Lucas. Pra ele ficar mais confortável pra eles dormir, né? Então é isso. Agora espero que eles dormam. A gente vai comer o franguinho que vai te mandar vocês pra nós. Fica. Tá doeu, pai. E é isso. A gente tá só começando, né? Eu acho uma delícia quando começa amanhecer o dia de estar na estrada. Gente, eu amo. É sério. É muito legal. Estamos jantando nossa farofinha. Jantando a farofinha de galinha. Tá boa. Caipira, hein? Eita, nossa. Sente. Amanhã que preparou. Muito bom. Sente. Oi, Lari. Que foi? Fala, Lari. Então, é para as pessoas que atacaram de quente no olho. Gente, olha só quem ligou pra gente. Fala que é uma hora da manhã. Hã? Ó. Uma hora da manhã. Minha mãe e o Gustavo ligou aqui, ó. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem. É, Lari tá de boa, deitadinho. Orando pela Dani, gente. Tô orando pelo jovem da Dani e as crianças. Nós aqui falamos, né? Que foi louvor. Orar por eles, pra Deus trazer paz nesse mesmo mundo aí. Amém. Então, é isso. Acabamos de comer aqui. Agora, vamos para Montes Claros. Amém. Obrigada pelas orações, tá? Lucas, ouviu falando nesse tanto. Aham. Eu também sou obrigada pelas orações. Logo, logo, a gente tá aí. Não vou dizer... Amanhã, nessas horas, eu quero que você ia estar aqui. Não, de jantar. É. Agora são duas e três da manhã. A Mari tá dormindo. Ai, que fofinha. Lucas também. Ai, que fofinha. Minhas vidas todinhas. É verdade, hein? Mó fofinho dormindo os dois, né? Glória a Deus. Depois que a gente deitou a cadeirinha, elas conseguiram dormir. Porque a cadeirinha, a gente tinha que deitar. A gente esqueceu desse detalhe. Um detalhe na Bahia, né, gente? E é isso, né? Já adiantamos bastante, como não tem muito caminhão. Então, já me pegou e ouviu bastante. Com isso. Bom dia. Ele já falou assim, bom dia, boa noite, meu Deus. Já são duas horas e daqui a pouco já começa o amanhecer o dia. Vou mostrar pra vocês o amanhecer, como é que vai ser. Gente, agora vai dar três horas da manhã. Paramos nesse posto aqui, gente. Porque perdemos o sinal, né? E não tá conseguindo conectar pra gente continuar. Então, segura aqui, amor. As crianças estão dormindo. Mas é isso. Olha, amor. Que bonito aquele ônibus. É. Então eu vou tentar conectar aqui pra ver, né, Jovem? É. Gente do céu. Esse lugar aqui... Quem lembra? Quem assistiu o vídeo da nossa viagem pra Bahia? Aí, Jovem, é os buracos. Gente, tá lotado de buracos. Pô, que lugar ruim é esse? Pessoal, não arruma. Pô. Aqui fica... Aqui, gente, fica assim, ó. Quase na divisa da Bahia e Minas Gerais. Já entramos em Minas Gerais, entendeu? Só que aqui tá muito ruim. Muito buracado mesmo. Eu lembro que eu chorei da outra vez que eu passei aqui. Fiquei com muito medo. Mas é isso, né? Vamos devagarinho. Na realidade, gente... Escuta só. É a mamãe. É a mamãe. É a mamãe. É a mamãe. Mamãe, não pode não. Mamãe. É o Pepito. Gente, agora são... 4h49 da manhã, né? 4h49 da manhã. 4h49 da manhã. É 4h49 da manhã. É 4h49 da manhã. E olha só, a gente tá começando. Olha, tá, gente. Chegando em Salinas já. Salinas. E o dia tá começando a amanhecer. Tá ficando meio vermelho o céu. Gente, agora são... 5h49 da manhã. E... A gente parou no posto, gente. O sol não bateu muito forte, né? O jovem não. Ainda bem. Mas em mim, dessa vez, se pudesse dormir, já que eu não consigo dormir. O que acontece? A gente parou agora pra poder abastecir aqui de novo. Na segunda hora. Hã? Vou levar a Vale. O que acontece, gente? A gente colocou o gasolina naquela hora. A gente colocou o gasolina naquela hora. Deu 69 reais. E agora eu vou contar pra vocês quanto que deu também, tá bom? Mas eu vou levar a Vale no banheiro. Depois eu conto pra vocês, tá? Eu nem sono. Aqui é um posto da Petrobras. O gasolina. Olha lá. Deu toda. 140. Hummm. 5h15 da manhã. E olha... A família ali tá... Olha a animação da Lara. Acabei de levar lá no banheiro. O Lucas acordou. Tá tudo mijado, gente. Vou ter que trocar ele todinho. Na Job View. E olha o dia como tá amanhecendo já. E é isso, tá? Eu vou pegar e trocar ele agora pra gente cortar uma manguinha pra dar pra eles comerem uma manguinha. É. Vamos para aqui tomar um cafezinho, né? Tomar café? Tá amanhecendo o dia agora. Ah, então a gente vai ter que tomar café ali. Tomar café e uma parte no meio. É, então é isso, tá? Vou pegar aqui logo a roupa do Lucas. Viemos tomar café, né, Lari? Sim. Xerri. 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 Ela pegou o que, amor? Bolo. Peguei um café com leite. É pras crianças, né? É. E... Bolo de mandioca. Bolo de milho. Ah, tá. Três café puros, né? Vamos tomar um cafezinho, gente. Com aquela vias que tá de manhã assim. Hein, Luquinha? Vamos comer? Troquei a roupa do Lucas. Ainda bem que coloquei duas mudas de roupa, né? Essa e a próxima que vai tomar banho depois. Bolo. Tá com uma cara aí que tá muito gostoso, hein? E aí, Dani? Que que você achou? Fala, Lari. Eu já brinquei lá em casa e joguei. Você tá indo pra onde agora, Lari? Você tá indo pra onde? Em São Paulo. Ó, ela tá. Agora ela acertou, hein? Você vai ver quem lá? A vovó acertada, Pedro e vovó Caleca. E vovó Caleca? Tá acertou, hein? É isso aí. Tomamos um cafezinho aqui. Meu Deus, meu cabelo tá com arrepiada. Lari tá fazendo, ó... Como é que é o nome disso, Rob? Birra? Birra. Ó, birra. Ah, ah, ah. Não! Birra logo cedo na comida, não. Vamos lá, amor. Gente... Não vou falar, não. Deixa aqui até falar do bolo, mas... Deixa eu falar... Olha aquele pôr do sol, migas. Que lindo! Não é pôr do sol, não, amor. Ô! Qual que é o nome, então? Aí é... É pôr do sol. É pôr do sol. É pôr do sol, né? E se põe. É mesmo, é? É. Vambora. Vamos colocar as crianças aqui no carro ou não sei lá? Não. Minhas crias com o mundo quietinho, graças a Deus. Que brincando. É. Né, Mário? Né, Mário? Mário ficando quietinho. O jovem tá aqui também, claro. A gente tá dirigindo. Oi. Tô bem concentrado. É. Caderno? 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 E aí quando a gente voltar vai ser a quarta vez já, entendeu? Ó, gente. Mas teve um acidente muito grave aqui, ó. E olha aqueles negócios, né? Que faz garrafa pet, ó. Ah. Oh, meu Deus. E essa mão aqui... Essa mão aqui... Essa mão aqui, esse trecho, é muito perigoso, né? Mas enfim, né? Vamos continuar indo em paz. Música... Minha gente, teve que parar aqui no meio da avenida, gente. É um lugar perigoso. Porque tinha um pedaço de ferro na avenida, parece que o rapaz do caminhão de trás tá parado lá atrás no caminhão. Ahn? Olha lá aquele caminhão, tá vendo? Eles deixaram um pedaço de aço, de ferro. Aí quando passou... É... Aí bateu no carro com tudo, fez um barulhão, sabe? E já foi ver se aconteceu alguma coisa. Aconteceu, amor? Coisa... Não, não aconteceu nada. Graças a Deus. Aparentemente não, porque... Acho que não, tô batendo. Porque eu vi que o corte da chapa era pra cima. Hum... Cadê minhas migas de Montes Claros? Cadê? Coloca aqui no comentário se você mora aqui, ou tem parente aqui... Eita, eita. Eita, meu Deus. Olha o trânsito de Montes Claros, hein? Muito bacana aqui, ó. Já estamos indo pra Belo Horizonte, gente. Agora são... Sabe que horas? São nove e joelho. Cinco pras nove da manhã, gente. Estamos passando aqui em Montes Claros, tá? Minha gente, agora são... Agora é onze e cinquenta e três. Falta sete pra meio-dia, hein? Gente, nos parou aqui no meio do nada. Na avenida, porque estão reformando. Não sei o que que fizeram. E ninguém tá passando, gente. Vocês acreditam? Ó... Isso aqui some, tá? O Lucas dormiu. Ainda bem que ele tá dormindo. A Lara tava aqui chorando. Ai, gente. Meu Deus. Agora é vocês, ó. Tem gente que passa, porque é moto. Mas aí, ó... No meio do nada, gente. Tomara que não demora. Porque tá quase na hora de dar comida pras crianças, né? Meio-dia já. Gente, a Lari vomitou. Não foi, Lari? Foi. Eu vomitei aqui, ó. E você vai querer almoçar o quê? Você vai querer comer o quê? Batata frita ou ovo. Muito. Você não vai querer macarrão, Lari? Quero. Quer tudo? Quero. Gente... Só três. Três. É? Só três. E, gente, a Lari tá se comportando super bem, né, Lari? Aham. Eu vou colocar o feijão aqui, ó. Vou colocar o feijão aí? Aham. Meio-dia. Então, gente, tá muito legal essa viagem. Eu já quero sair na rua, colocar a rua, colocar a subir e quebrar. É? E quebrar. Tá sendo muito legal nossa viagem, né, Lari? Aham. Porque... Tá gostando? Aham. Ai, que legal. Então tá bom. Gente... Ó. E você tirou o cinto? Ah! Gente! Ela tirou o cinto! Gente, olha. Olha, Jobe. Ela tirou o cinto. Não pode... Gente... Você vai dar like pra Lari ou vai dar like pra baixo? Pode ganhar. Se ela colocar, ela ganha o like pra cima. Lari, coloca pra você ganhar o like pra cima. Tá muito perto, hein? As crianças estão aqui fazendo um lanchinho, gente, ó. Que é daqui duas horas... Ih, Lari. Daqui duas horas a gente vai parar pra poder dar almoço pra eles, tá bom? Gente! A gente quer parar em Belo Horizonte pra ver uma pousada pra gente dormir, gente, porque tá demais. Eu mesmo, quer dizer, eu já vou falar... Você tá bem, né? Você falou, né? Sim. Tá tranquilo. Só que eu tô muito cansada, muito sono, eu não consigo dormir, gente. Não consigo. Deixa o jovem sozinho aqui, vixi. Então, prefiro ficar acordada com ele. Ah, mas vamos parar pra dormir de noite que a gente continua. Então, sem pressa, a gente vai descansar. Então, por isso que a gente não quer parar antes. Então, daqui duas horas a gente vai parar no Belo Horizonte. Gente, é um elefante! É Cordisburgo, o nome é essa cidade, Dani. Como? Cordisburgo. Cordisburgo. Poxa, nunca vi esse nome. É uma placa mesmo. Legal, olha. Olha aí, elefantão. Quem conhece essa cidade, gente? Cordisburgo. Cordisburgo. Olha elefante. Pode ser o sorvete que vem de evento? De bola. Uma coisa assim. Gente, paramos nesse lugar aqui, ó. É uma hora e pouca de Belo Horizonte. A gente decidiu parar pra poder comer logo. Tem que dar comida logo com as crianças, usar o banheiro. Aí, depois, em Belo Horizonte, a gente só para pra dormir, né, amor? É isso que eles estão ali. Vou entrar lá agora, tá bom? Vamos lá? Não, não, não. Bora. Você vai aqui no lugar assim? Vou levar. Gente, a gente parou num lugar aqui bem bonito. Olha que delícia. É um restaurante. Olha. Estimismo aqui. E a Lara e o Lucas estão brincando aqui, ó. O jovem foi lá no banheiro. Adorei meu rosto, gente. Aí, veja a hora de parar logo. Eu tô muito cansada. Meu Deus do céu. Gente, agora são 3h20 da tarde. A gente parou muitas vezes por causa da Lara. Muitas. A Lara, ela... Agora vai falar porque eles vão primeiro, porque eles vão primeiro. Dois. E não fazia. Então, gente. A gente parou só um pouquinho. Vai. Olha a chuvinha tá caindo aí, ó. Pai! Que foi, homem? Pai! 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 Gente, vocês não sabem o que aconteceu, não. Olha a minha cara, gente. Tanto estresse, gente. A Larissa, com bota da dor de barriga, entrou em desespero querendo fazer o número 2. Pai! E lá vai nós procurar um hotel, uma pousada, alguma coisa, pra gente parar aqui e poder... A gente descansar um pouco e ela usar o banheiro. Gente, a gente não encontrou um. A gente tá aqui em Belo Horizonte. Tava muito difícil de encontrar. Aí, glória a Deus... Quando a gente colocava, né, que a gente tinha, era muito longe. Aí eu encontrei esse aqui, ó. É o Ibis, né? Acho que é Ibis. Ibis. Aí, gente. Já entrou lá. O homem cobrou lá. Falou, falou. E a gente vai pegar aqui mesmo pra poder entrar logo, porque a Lara precisa usar o banheiro. E eu tô muito estressada por causa que eu fiquei com medo dela querer fazer, né, no carro. Misericórdia. Acho que eu tô vermelha. Eu falei pro Job que a gente só ia dormir um pouquinho e depois ia continuar a viagem. Mas, ó, o jeito que eu tô estressada aqui, gente. Eu acho que nós vamos dormir a noite toda, sabe? Aí vamos pedir alguma coisa pra poder comer e... E pronto, entendeu? Aí, gente. Vou finalizar as folhas de hoje por aqui, tá? Não sei como é que vai ser esse quarto. Nunca, nunca domine esse hotel. Não sei nem como é que é. Mas tem no banheiro pra nós tomar um banho, pra ela usar também. Tá bom. Depois a gente vai sair de noite e comer alguma coisa. Acho que nós vamos viajar só amanhã mesmo. Tá? De Belo Horizonte pra São Paulo, que é mais perto. É oito horas de viagem. Então é isso. É... Gente, venha estar com criança. Não é fácil de jeito nenhum. É cada perrengue que a gente passa. Olha, eu parei várias vezes, gente, nas paradas com ela. Só que ela falava lá e faz. Número 2. E ela não fazia. Falava que não queria fazer. Desde casa tava falando. Faz, faz. Ela não obedecia. Não queria fazer. Tudo bem. Ela não queria fazer, né? Fazer o quê? Mas nas paradas que a gente parava, ela queria fazer. Só que ela tava desconcentrada, pensando... Prestando atenção em outras coisas, entendeu? Então ela não fazia. E aí, depois ela começou... Ai, que dor. Quero usar o banheiro. Gente, pensando no sufoco. Agora ela parou. Dei o celular e ela parou. Vocês acreditam? Só para poder me estressar mesmo. O Lucas, de boa. Mas é isso, tá? Queria começar fazendo o meu... Lari, deixa eu segurar. Lari, deixa eu segurar. Gente, vou finalizar o vídeo aqui. Que não se abençoe muito com vocês. Que é o próximo vídeo. Me acompanha. Que vai ser o próximo vídeo quando eu chegar lá em São Paulo já. Tudo certinho, tá? É isso. Beijo. Tchau, tchau.